Entre minas e amores, dores e rancores, construí o meu império Diamantes e sucesso, vou cantar a minha luz, diamante rosa me seduz Minha cor é sempre o preto, pra esconder os meus segredos, espantar todos os medos Faço da vida uma paixão, então vou ao monte, meu coração No afã de renovar as energias positivas, transformar os diamantes em joias favoritas Faço da vida um mistério No afã de renovar as energias positivas, transformar os diamantes em joias favoritas Faço da vida um mistério Entre minas e amores, dores e rancores, construí o meu império Diamantes e sucesso, vou cantar a minha luz, diamante rosa me seduz Minha cor é sempre o preto, pra esconder os meus segredos, espantar todos os medos Faço da vida uma paixão, então vou ao monte, meu coração Amém? Minha cor é sempre a pedaço, como é o reto? Minha cor é sempre a pedaço, mas os membros são dos grandes A pedaço de se amores, um tempo de descanso... E depois de se transformar os três, vamos ao nosso przekrovação Melhor, que eu vou cantar todos os meus segredos Minha cor é sempre a pedaço, segredo e o meu pai E depois de se transformar os dois primeiros É sempre a pedaço, me faz uma coisa Obrigado.